Com muita frequência, eu recebo perguntas sobre que tipo de investimento escolher em determinado cenário econômico. Eu sempre respondo que mais importante que o cenário econômico é o planejamento de investimentos do próprio investidor, pois nem sempre o cenário vai apontar para o mesmo investimento que o investidor precisa de acordo com as suas necessidades pessoais. Até porque o cenário econômico revela uma questão de momento presente e um futuro próximo, né? E os investimentos não são sempre baseados nesse mesmo timing de mercado, de acordo com as necessidades do investidor. Investir não é somente procurar aquilo que dá mais retorno em um determinado prazo, mas sim aquilo que fará com que o capital que você possui seja preservado, preferencialmente acima da inflação, claro, e que satisfaça as necessidades de liquidez, risco e, é claro, de retorno. Mas o que eu gostaria de tratar mesmo nesse vídeo é o seguinte. Muitas vezes, muitos investidores, principalmente os iniciantes, ficam muito ansiosos com acontecimentos de mercado e começam a conjecturar milhões de expectativas e possibilidades para os indicadores econômicos, PIB, taxa selic, inflação, cenário político, etc. É muito bom quando o investidor se interessa realmente por esses dados e compreende a relação entre esses indicadores, até mesmo para entender quais são as tendências gerais de movimento desses indicadores e como isso pode afetar toda a economia, que acaba sendo... vai impactar também nos investimentos. Porém, eu sugiro que você também, além de sempre estar internado a esses conceitos, reduz a um pouquinho a ansiedade e o ritmo de especulações, pois individualmente, como investidores, nós não somos capazes de entender com exatidão todos esses movimentos e, principalmente, medir o impacto de maneira precisa de cada acontecimento na formação de cada indicador. Isso significa que é importante que você entenda as tendências gerais. No entanto, você não deve ter ideias fixas e achar que precisa saber qual realmente será a selic em determinado prazo ou qual vai ser exatamente o IPCA em uma determinada data. A dica é que você pode simplesmente olhar os dados já consolidados que resumem as expectativas de vários economistas e várias instituições financeiras atualizados semanalmente. Isso é disponível pelo relatório Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central. O Boletim Focus é um relatório elaborado uma vez por semana, com dados divulgados pelo Banco Central, com o resumo da coleta das expectativas dos principais indicadores econômicos, estimada por cerca de 125 instituições financeiras privadas dentro do Brasil e também do exterior. Então, muitas vezes, eu ouço pessoas falando assim, Ah, pra mim, a selic vai subir até nível X e até o ano Y. E aí eu me pergunto, como pode alguém chegar a tal conclusão precisa dessa forma, não pertencendo a essas áreas de análise de mercado de uma instituição financeira, que considera muitos fatores? É difícil. Eu mesmo, que lido com investimentos diariamente, não tenho essa exatidão na informação. Ninguém tem. É muito melhor eu utilizar o Boletim Focus e monitorar não o que eu acho, mas o que o conjunto de especialistas projeta com os dados de momentos disponíveis, do que eu tentar tirar da minha cabeça essa exatidão. Aí muita gente me fala assim, Ah, André, mas esses economistas sempre erram suas previsões. O que é previsto no início do ano, acontece tudo diferente no final do ano. Todo mundo não fala isso? Ok, isso é verdade. Mas vamos entender por que isso ocorre, pra não repetir esse tipo de bobagem, né, por aí, falar esse tipo de coisa. Primeiro que os economistas e as instituições financeiras não fazem exatamente previsões. Eles traçam expectativas de acordo com os dados disponíveis num determinado momento. Segundo, que na medida em que o tempo vai passando, novos dados vão surgindo, e por isso a necessidade deles irem ajustando frequentemente essas expectativas. Portanto, não é um exercício de adivinhação, mas sim um exercício de interpretação de dados concretos a cada momento, e atualização das expectativas, o que é muito natural. Por isso, quando você ouvia de alguém que as previsões sempre erram, na verdade não são previsões, são expectativas com os dados do momento disponíveis. E o Boletim Focus é um resumo dessas expectativas, de mais de 100 dessas instituições, por isso ele é, sim, um guia importante para o que você visualize e trabalhe não com sua opinião pessoal, não com sua expectativa pessoal, porque ela certamente é incompleta, mas com a expectativa do conjunto das instituições financeiras. Portanto, é um termômetro importante que você deve usar. O Boletim Focus. Então, caso você não conheça o Boletim Focus, eu vou te explicar como você pode acessá-lo. Para facilitar, digite na busca do Google, Boletim Focus. Depois você vai clicar nessa primeira opção. Repare que o link é do próprio site do Banco Central do Brasil. Depois de clicar no link, você estará dentro do site do Banco Central do Brasil e abaixo você tem as opções para visualizar os relatórios. Veja a última data disponível. A última data é sempre da sexta-feira anterior, mas o relatório só fica disponível na segunda-feira. Ou seja, nessa tela aqui, veja que o último relatório divulgado tem data do dia 26 de junho, que foi uma sexta-feira. Porém, ele só fica disponível no dia 29, que foi uma segunda. Então, você deve procurar o último relatório disponível para ver as expectativas atualizadas no mercado financeiro. Pronto. Agora você tem o Boletim Focus. Você pode até salvar o em PDF, se você quiser. E você vai ver que ele... Ou pode olhar o cabeçalho, ver as datas aqui. E você vai olhar o documento todo. Olhar as projeções para o mês atual, para o mês seguinte. Vai rolar as páginas, olhar as projeções dos indicadores para o ano atual, mais o ano seguinte. Então, manuseando e aprendendo a olhar o Boletim Focus, você cria um processo de tomada de decisão muito mais consistente, baseando-se nas expectativas consolidadas de todo o mercado financeiro. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Essa é a dica que eu deixo para vocês. E aí